Oi galerinha do Dom Bosco, oi criançada, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma semana e tenho certeza que a aula de hoje vai todo mundo adorar porque além de envolver frutas, alimentos, nós também teremos personagens hoje então príncipes, princesas, super heróis, todo mundo vai deixar a nossa aula hoje ainda mais divertida e o legal pessoal é que nós vamos aprender a fazer quatro tipos de suco diferentes hoje e esses sucos vamos utilizar a fruta in natura e essas frutas vão ajudar aí na nossa imunidade então vai combater qualquer doença que querem estar em contato com a gente vai ajudar no funcionamento do nosso intestino, além de deixar a gente com uma pele, unha, cabelo super legal e vai ajudar também no nosso raciocínio, na hora da gente pensar, na hora de correr, de brincar então um monte de benefício aí pra gente, criançada, tenho certeza que vocês vão adorar vamos lá aprender como é que faz esse suco? então galerinha, então vamos colocar a mão na massa e começar a nossa oficina de sucos aí dos nossos personagens favoritos então nós vamos começar pelo suco do nosso querido Bob Esponja e por que que é o suco do Bob Esponja? porque é um suco amarelo então nós vamos precisar para o nosso suco maracujá, manga e pra dançar o nosso suco e deixar ele mais docinho a gente vai fazer ele com água de coco mas vocês podem usar água natural também se quiser e se quiser utilizar um pouquinho de açúcar mascavo, demerara, também ok então vamos lá, liquidificador na mão aqui eu tenho meia manga Palmer, já sem fiapinhos vou colocar aqui e meio maracujá, aqui também e um copo, 200 ml de água de coco muito simples vamos fechar o nosso liquidificador e bater o nosso suco do Bob Esponja vamos lá terminei de bater um minutinho no liquidificador é o tempo suficiente como o maracujá ele tem a sementinha então esse suco é necessário a gente coar até pra gente não embasgar, tá pessoal? Então uma peneirinha já no copo se vocês quiserem fazer mais suco em casa é só aumentar a quantidade, tá? e faça aqui colocando a mão na massa aí pode ajudar e é um suco que eu tenho certeza que vocês vão adorar terminei aqui vou deixar o suco pra fazer a degustação com vocês no final depois agora gostaria de ensinar pra vocês o suco do Homem-Aranha por que o suco do Homem-Aranha? porque é um suco vermelho feito de frutas vermelhas pra esse suco eu estou propondo a gente utilizar o morango e a amora, tá? pessoal, se vocês quiserem vocês podem colocar a beterraba também que vai dar cor pro nosso suco e fazer a homenagem pro nosso personagem tão querido Homem-Aranha então meninos, não deixem de fazer esse suco, hein? vamos lá, vou colocar alguns morangos aqui no liquidificador e colocar também um pouquinho de amora, tá? 200 ml de água mineral mais uma vez ah, Mariana, eu gosto do suco mais docinho sem problemas podemos utilizar aí o açúcar demerara, amascado e daí vocês adoçam do gosto de vocês, ok? liquidificador, vamos ligar terminei de bater um minutinho no liquidificador esse suco a gente não precisa coar o gostoso dele é comer com uma sementinha o pedacinho do morango e da amora vamos colocar aqui no nosso copo olha que cor linda que fica aí em homenagem ao nosso Homem-Aranha e já já vamos degustar gente, esse outro suco eu adoro colar aqui meu suco dos príncipes e das princesas por que isso? é o suco cor de laranja é aquele suco que faz bem pra nossa pele atenção meninas, hein? a gente quer ficar sempre com a pele estredosa, bonita, né? esse suco ele é rico em vitamina A e além de ajudar a nossa pele, nosso cabelo também ajuda principalmente na nossa visão ajuda a gente a enxergar melhor por isso aí que eu falo que é o suco dos príncipes e das princesas pra deixar todo mundo ainda mais bonito então, vamos pegar nosso copo do liquidificador e quais serão os ingredientes vamos utilizar o mamão então aqui eu já tenho o mamão picadinho eu utilizei o mamão formosa mas também pode ser o papaya cenoura, meia cenoura picada em rodelas e suco de laranja aí pra dar um sabor mais cítrico e delicioso pro nosso suco 200 ml eu já deixei a laranja espremida aqui vamos adicionar a laranja colocar no nosso liquidificador e vamos bater terminei de bater o meu suco dos príncipes e das princesas a gente pode usar uma ginasta pra aquele príncipe e aquela princesa favorita eu adoro a branca de neve e vamos colocar nosso copo não precisa coar esse suco ele fica mais grossinho, mais espesso mesmo e já já a gente vai provar nosso último suco do vídeo de hoje e esse tenho certeza que vocês também vão gostar é o suco do nosso Hulk força! é isso aí pessoal então o nosso famoso suco verde em homenagem aí ao personagem Hulk pegando o liquidificador vamos utilizar abacaxi uma das minhas frutas favoritas então coloca abacaxi uma fatia trouxe aqui uva verde sem semente também tá bom? então pode colocar aqui algumas uvas vamos colocar um pouquinho de couve manteiga que é o que vai dar aí tonalidade pro nosso suco e deixar ainda mais nutritivo cheio de fibras então colocar um pouquinho de couve manteiga já picada um copo de água mineral e esse suco aqui pessoal eu vou adoçar com um pouquinho de mel também é uma opção que a gente pode utilizar natural e gostoso tá? então vou colocar aqui um pouquinho e vamos lá bater no liquidificador coloquei aqui e vamos ligar bati o meu suco e olha lá o suco do Hulk hein meninos? vocês vão gostar desse aqui verdinho não precisa coar também tá bom pessoal? a couve ela se desfaz bastante só deixar bater bem e vamos colocar no nosso copo e vamos iniciar as degustações né? finalizamos todos o nosso suco e chegou a hora que o meu estômago adora vamos provar e aí? será que ficou bom? quem vota no Bob Esponja quem vota no Homem-Aranha Tríceps e Princesas ou Hulk? qual será que ficou melhor? então vamos começar pelo suco do Bob Esponja então lembrando manga, maracujá, água de coco suco rico em vitamina C e fibras aí pro nosso organismo então vamos lá gente ficou dez tá? água de coco adoçou esse aqui não precisa de açúcar tá bem gostoso tenho certeza que vocês vão adorar então primeiro suco super aprovado vamos lá para o segundo Homem-Aranha e aí meninos que que vocês acham meu suco vermelho em homenagem coloquei um moranguinho aqui frutas vermelhas aí rica em antioxidantes mas vem pra nossa pele pra nossa unha pra gente ter um bom desenvolvimento a gente conseguir raciocinar pensar bem também é um suco que vale a pena suco do Homem-Aranha vamos provar humm bem gostoso ele ficou um pouquinho mais azedinho por causa do morango e da amora então quem quiser colocar um pouquinho de açúcar ou até o mel mas show de bola vamos lá vamos lá o suco dos nossos príncipes e princesas para deixar a gente com uma pele sedosa então o meu suco aqui é o da Branca de Neve a princesa que eu mais gosto da Disney então vamos lá laranja mamão e cenoura humm bem gostoso bem gostoso a laranja tirou o gostinho da cenoura ficou ótima a junção dos três ficou perfeito tenho certeza que vocês vão amar e é um suco mais grossinho uma vitamina a gente pode usar no lanche no café da manhã nas refeições intermediárias então suco príncipes e princesas e por último aí para os nossos meninos e meninas também o nosso suco verde em homenagem ao Hulk então utilizamos abacaxi uva verde e um pouquinho de couve suco aí rico em vitamina C fibra para ajudar aí nosso intestino combinado? vamos provar? humm show de bola adocei com um pouquinho de mel ficou docinho saudável e tenho certeza que vocês vão adorar e aí pessoal depois eu quero que vocês me contem o que acharam e quero que todo mundo coloque a mão na massa aí e façam os sucos dos nossos personagens favoritos tá bom? vejo vocês semana que vem para mais uma aula super legal um beijo e até lá